É isso aí galera, vamos começar então, a gente no último jogo, a gente já escolheu o personagem que a gente vai jogar, já definiu E vamos lá, tô com Slayer, é o nome do meu personagem Tá bom, vambora Equipamento... Ué, eu ia ler, você tirou a parada? Ano mil, hein, o despertar Estamos em Yokohama, é Japão né, é Japão, acho que é Um naviozão brabo, hein Caraca velho, vem um cachorro do capeta correndo em cima d'água Mata esse bicho Ih, não adianta não O bicho é todo mágico Caramba, com um tiro só ele já tá praticamente dividindo o navio no meio Caraca velho Ué, ele detonou o navio e foi detonar a cidade? Ah não, tem uns passarinhos do cão aí Caraca velho, a cidade inteira tá sendo detonada, ó o chefão aí Esse é o capiroto Queimou geral O nome desse bicho é Oni Tem que derrotar ele Ele, o cachorro dele e os passarinhos também Atira Nossa velho, explodiu Ah, já vem o cara com a espada lá embaixo que é pra terminar o serviço Caramba, muito doido velho Se o jogo for assim que nem essa entrada, já gostei Ih, tá vendo alguém aí, ó O cara de pica-pau Uai Só jogou a capa e é isso aí mesmo? Já saiu fora? Vamos lá, ah, tem que esperar o loading Com X eu pulo O quadrado eu dou a porrada O círculo eu dou um tipo um especial E o triângulo é tipo um especial também Vambora, vambora, vambora Vamborrer logo Vamborrer todo mundo Os caras não deixam nada pra mim Eles só ficam pegando fogo pra sempre Quadrado ataca, ataque 1 Triângulo ataque 2 O círculo é um movimento especial Eu dei aqui e não adiantou nada Ah, o triângulo serve pra dar uma pancada no camarada Mas já é, entendeu Mas aí você tem que sair fora Pra cá não tem nada R1 é purificação Ah, se eu ficar segurando Eu tô me purificando Tá, beleza Tá, já vi isso aí O que será que eu tenho que fazer aqui? Vai Ué Recover Eu não consigo passar daqui, velho Eu não consigo subir aqui também Será que não é pra passar aqui ainda? Será que não é pra passar aqui ainda? Segura o R1, ritual de purificação, tá Ah, eu não consigo Não consigo, velho É, eu não consigo passar dali não Acho que eu tenho que ir por outro caminho Vamos lá, Slayer Tá tudo pegando fogo, ó Eu tenho que matar mais desses bichos aqui Vai ver que era isso Tá, vamos lá Os caras estão atacando o porto, né Vamos ver se eu posso dar a volta O que é isso aqui do lado? Dá pra entrar? Não, o cenário é impenetrável Ó, ali tá fechado também, hein Bom, até agora o jogo tá bacana, galera Depois que eu uso o especial eu tenho que esperar um pouquinho pra ele encher de novo Deixa eu ver o que que faz o options Pause Pause System Settings Controle Câmeras Google controle Vibração Modo alvo com L Tá bom Display Os gráficos, beleza Som e sistema Tá Tá Vambora Vamos se purificar aqui Não tá aparecendo mais nenhum daqueles... ó, tem mais uns ali Ah, já desapareceu aquela linha vermelha, ó Ai caramba, tomei um dano Esse triângulo não dá dano quase nenhum neles Firmem uma nova ameaça à frente Mas aqui não é um íntimo, tenha cuidado Toma Ai caramba R1 quadrado R1 quadrado R1 quadrado Ué, eu não consigo matar o cara não, esse bicho é... Ah tá, R1 quadrado Aumento o ataque Agora que eu ia ler... Vamos fazer um manual de purificação Beleza Ah tá, eu tenho que matar esse chefão pra eu poder passar pro próximo local Ah Será que eu tenho alguma... alguma arma? Ó, o botão do meio não serve pra nada E dá pra continuar Galera, por ser um jogo gratuito eu tô achando ele muito bom, hein Se vocês... opa Parece um negócio vermelho ali, agora eu não posso voltar Caraca É o grandão Vambora, vambora, ataca, ataca Caraca É, quase tirou todo o meu life Ih, me matou Ah, triângulo e bola dá um golpe esquisitão nele Mas não posso dar toda hora, né Ah Tô só na espera do cara Tá bravo, bicho Onde é que ele foi? Eu? Caramba, deixa eu me recarregar aqui Porque... O bicho pegou ali Pô, eu terminei o... acho que o primeiro livre, não sei lá O que está errado O que aconteceu aqui? Pô, agora que vocês vêm, rapaz, eu tava... matando o bicho aqui Ah, blá, 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 blá Explique a situação Quantos deles Quantos deles... quantos são e... Ah, eu quero lá saber do civisa Eu quero saber quantos inimigos tem Beleza, já conversamos com o general Eliminamos a primeira ameaça E parece que o bicho vai pegar agora, hein Parece que vai vir o chefão É, parece não Vai vir o chefão mesmo Bom, galera No próximo vídeo a gente continua Até lá Valeu